A TV Assembleia está completando 13 anos de implantação e durante toda essa semana a casa está com uma programação especial e a gente começa por aqui pelo Café com Notícias. Eu, Marcia Carvalho, vou entrevistar Elda Borges. Elda Borges que é a nossa apresentadora, é a pessoa que está todas as manhãs com você aqui no Café com Notícias e que faz parte dessa história porque ela chegou bem no início e vai contar pra gente como foi essa trajetória. Seja bem-vinda ao seu café, Elda Borges. É um prazer estar aqui na função de entrevistadora. Eu estou apresentando hoje, te recebendo. A gente trocou meio os papéis, mas felicidade. Muito legal essa troca. Gostei. Eu não sei se eu estou gostando de ficar aqui porque a questão de ser entrevistada é um pouco diferente para quem está acostumado a entrevistar. Mas eu gostei de você estar aí nesse espaço, a gente dividindo esse espaço, fazendo essa troca de experiências. Isso é muito bom. Gostei. Eu me sinto desafiada e estou feliz também. Seja bem-vinda ao meu espaço. Exato. Agora nos conte, conte pra gente quando foi que você chegou, você chegou aqui quando a TV ainda estava ali, naquela estrutura pequena, ainda não existia o complexo de comunicação nessa estrutura moderna que temos hoje, mas você foi desafiada a integrar uma equipe para compor o quadro da primeira TV parlamentar marinhense. Pois é. Quando a gente começou, na verdade, a gente não tinha esse glamour todo que a gente tem hoje. Um sonho. Bem conhecido do sonho. Era um sonho, sabe? Aquele sonho que começa pequenininho, que os deputados se empenharam muito, que o presidente na época era o deputado Marcelo Tavadas, logo em seguida entrou o deputado Arnaldo Melo, para continuar o sonho, que aqui já foi inaugurado na época do doutor Arnaldo Melo. Mas quando a gente começou, gente, a gente começou numa salinha pequenininha, um pedacinho da redação que foi transformado, não sei como, no estúdio. Nesse estúdio a gente fazia tudo, fazia apresentação de programas, fazia o jornal, já tinha um jornalzinho de manhã, se eu não me engano. Então a gente tinha uma equipe pequenininha, mas muito, muito competente. A gente tem a sorte de, na TV Assembleia, a gente ter sempre uma equipe muito competente, de pessoas experientes, de pessoas que já têm uma bagagem a oferecer. Porque nós temos uma TV diferenciada, então precisa de pessoas também mais competentes. Eu não estou dizendo que ninguém é incompetente de outro jeito, não. Estou dizendo que a gente precisa desses profissionais. Então quando a gente começou lá, olha, foi um desafio mesmo, viu? E tu viestas para cá, para apresentar, para entrevistar, que é a tua paixão, não é? Pois é. Eu comecei aqui na TV Assembleia com entrevista. Entrevista é a minha paixão. Eu gosto muito de sentar, gosto de me sentar aqui, como a gente está sentado hoje, para conversar com alguém. Eu não encaro entrevista como uma relação de perguntas a ser feitas. Eu encaro entrevista como uma troca de experiência e quem me dá o norte de uma entrevista é sempre o entrevistado. Então daí a minha loucura de nunca trazer perguntas. Eu nunca tenho perguntas prontas. Ninguém vai me ver com papel na mão fazendo perguntas, ou seja, que seja extremamente protocolar. Mas assim, no café a gente não precisa, porque o café é uma conversa. Aí tu começas no enfoco, que foi o primeiro. O enfoco não tinha essa informalidade, claro, né? O enfoco era um programa de entrevistas, onde eu tinha sempre dois convidados, com opiniões diferentes a respeito de um mesmo assunto, e a gente ia discutir aquele assunto. Mas já era uma entrevista, já era o que eu gostava de fazer, eu já sabia que eu gostava disso. Então eu comecei aqui na TV fazendo exatamente o que eu gostava, com um programa de entrevistas. A gente fala, ah, 13 anos, parece uma coisinha pequena, não é? Mas foi um processo que foi pensado, idealizado, trabalhado. Muito, muito. Você falou que foi implantada na gestão do presidente da época, o deputado Marcelo Tavares, mas já havia sido trabalhada essa ideia na gestão do presidente João Evangelista, que não pôde entregar esse projeto. É, até porque uma TV não nasce de uma hora para outra, né? Exato, é um processo que envolveu outros deputados também com esse sonho, por quê? A comunicação é essencial. A comunicação pública, então, é essencial nesse processo, porque você aproxima quem está do outro lado da telinha, das ações que são do trabalho dos parlamentares, que são essenciais para o Estado acompanhar e trabalhar nesse processo de aproximação entre a população e o parlamento, foi algo que te desafiou. Que me apaixonou, que me desafiou, porque a gente tem a impressão de que, por exemplo, a Assembleia, o complexo de comunicação funciona enquanto os deputados estão trabalhando. Não, nós não somos deputados. Nós somos funcionários públicos e trabalhamos dentro de uma TV parlamentar. Então, a gente tem a obrigação de mostrar também essa visão, mostrar um pouquinho de um outro lado da visão, dessa romantização que se faz do trabalho parlamentar. A Assembleia só funciona de terça até sexta-feira. No final de semana a gente não trabalha, na segunda-feira a gente não trabalha. Não é bem assim, gente. Até os deputados, quando não estão aqui, estão trabalhando sim nas bases. É um trabalho contínuo. E a comunicação, de alguma forma, ela serve para desmistificar isso. Ah, deputado depois de eleito não trabalha. Trabalha e trabalha muito. A gente é testemunha. Então, a nossa TV mostra o resultado desse trabalho, tanto dentro do parlamento como fora do parlamento, do trabalho que é desenvolvido pelo deputado, que foi eleito por uma determinada região, por um determinado nicho do Estado, para representá-lo. E ele tem o direito de ser informado do trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Afinal de contas, ele também é um funcionário público. Ele é um funcionário público. É um funcionário com o tempo já limitado de início e fim. E que trabalha para começar um outro início e um outro fim. Então, uma das nossas funções é essa. Mostrar para o telespectador, para quem está interessado em assistir, essa dinâmica do poder legislativo, de como ele funciona por aqui. E isso não significa que não tenhamos programas diferentes, claro, né, Márcia? É, o entretenimento. E ali a gente, continuando falando sobre esse processo de apresentação e aproximação do público em geral, do Maranhense, hoje está no mundo, né, no canal do YouTube aí. Tem muitos inscritos e a TV Assim Mulher está no mundo. Mas a TV nasce com o propósito de fazer essa aproximação por meio das transmissões ao vivo, que as transmissões são outras paixões, tu? As transmissões ao vivo, né? Vou transmitir uma solenidade e abertura dos trabalhos. Pois é, isso eu aprendi aqui. Isso é, assim, um feito só da TV Assembleia, porque essa história de transmissão de solenidades ao vivo, eu aprendi aqui. Porque aqui a gente tem todo um ritual na abertura do período legislativo, como nós vamos ter agora no dia 1º de fevereiro. A gente tem todo aquele protocolo, aquela formalidade de início dos trabalhos legislativos de um ano. Então, isso é, tem uma transmissão ao vivo, isso é um desafio recente da gente, né? Lá no começo da TV Assembleia também a gente não fazia isso, né? Isso é uma coisa mais recente. Então, essa história de fazer ao vivo é uma coisa que é muito apaixonante, gente. Porque você fica com friozinho na barriga, você fica com a mão gelada, você vai dizer, ah, mas você faz há tanto tempo, você fica assim? Fico, sim. Quando eu deixar de ficar assim, quando eu deixar de sentir esse friozinho na barriga, por cada coisa nova que a gente vai fazer, é porque não tem mais graça, você já está no piloto automático. Então, isso é uma coisa muito interessante. E vale destacar o trabalho feito no ano passado, né, Márcia? Quando também nós inovamos, fazendo a transmissão de uma sessão completa nos moldes que ela acontece aqui em outro município que foi Imperatriz e Caxias, né? E foi um desafio, não é? Ah, mas foi, Márcia. Nem parece entrevistada, entrevistadora. A gente está aqui compartilhando as experiências de quem vive, né? Compartilhando as experiências, né? Levar toda essa equipe, a técnica, os equipamentos para uma outra cidade, como você falou, um marco histórico, né? Foi um marco histórico. Ano passado, logo na chegada da deputada... Iracema. Iracema como presidente, ela se propôs o desafio de fazer essa sessão itinerante, né? Que agora é a Assembleia Itinerante. Mas fazer uma sessão nos moldes da que acontece aqui, com votação, com discurso, com tudo aquilo que você vê aqui aconteceu lá. E a gente embarcou na ideia, né? A nossa diretora, a Jaqueline Rilo, comprou a ideia, vamos fazer ao vivo. Ah, mas nós nunca fizemos, nós não temos tempo para se preparar, vamos nos preparar ao vivo. Deu tudo certo, gente. Deu tudo certo. Tem uns perrengues que você nem imagina o que acontece ali por trás, né? Embaixadores, coisas desbaixadores. Quando chove, quando o fio quebra, quando corre de um lugar para outro, bem na hora da apresentação, como aconteceu lá. Mas o bom é que é com isso que a gente aprende. É isso que eu gosto. Sem falar que você está dentro de um espaço físico, que não é o espaço para o qual... Que te limita muito, né? Para o qual a TV foi... Aqui está perfeito, né? Você se adapta... Aqui está perfeito. Aí você se adapta àquele espaço e consegue fazer o teu trabalho graças a essa coesão, essa parceria, a experiência de todos os profissionais. Isso é bom de falar. De todos os profissionais, gente. Mesmo que seja a nossa carinha que apareça aqui todos os dias, você não pode imaginar tudo o que vem por trás. Eu acho que todo mundo já imagina que todo mundo que está por trás é até mais importante do que quem está aparecendo. Quem está aparecendo é só o resultado final de todo o trabalho que é planejado e que é feito. Por exemplo, numa transmissão ao vivo. Essa de Imperatriz. Vamos pegar como exemplo. Eu já ia fazer o papel que eu estava acostumada a fazer. Mas imagine o desafio de técnicos, de repórteres, de todo mundo, de edição, de todo mundo trabalhando ali juntinhos para dar certo. E quando bem na hora que vai começar, teve algum imprevisto lá que a gente teve que mudar de lugar. Imagine a correria, trabalheira para mudar cabo para fazer isso, para fazer aquilo. virar ao vivo, não é? Nós temos tempo. Na hora que a entrevista comece, na hora que a solenidade começa, ser ao vivo, é nessa hora que vai para o ar. Não é que a gente vai gravar para botar depois, não. É nessa hora. Então, se vira. E aí, vocês estão lá e tem outra equipe aqui. Outra equipe aqui. Então, assim, a emoção, o sangue ali está fervendo para que tudo dê certo e quem está em casa acompanhando, imagina realmente como é que é. Talvez tenha hoje em dia uma ideia. E além do que, a gente ainda tem que trabalhar a esse novo momento em que a comunicação tem que chegar até as pessoas porque a gente está hoje no mundo digital. No mundo digital. A gente tem que levar um produto de qualidade. Você tem que transformar aquilo que é protocolar, que é regimental, que foi feito há tantos anos atrás para comunicar para que as pessoas que estão em casa entendam de uma forma simples e atual. Por isso que eu, por exemplo, eu sou muito ligada nessa questão do ao vivo, do improviso. Improviso que eu falo, mas o improviso é responsável, não é que você vai improvisar qualquer coisa ali na hora, não. Mas eu gosto muito, por exemplo, eu não gosto das perguntas feitas, eu não gosto de ter um roteiro para seguir. Aqui no café, por exemplo, Márcia, eu não tenho nenhum roteiro. Quem me define o que vai acontecer é o meu entrevistado. Ele vai me orientando por onde ele quer falar. A mim só cabe seguir o que ele está falando. Ah, mas fazer a entrevista é difícil? Depende, é só você prestar atenção no que o entrevistado está falando, não querer mostrar que você conhece o assunto. Quem conhece o assunto é quem veio falar sobre o assunto, você vai perguntar. Então perguntar é só ver o que ele quer falar, ouvir o que ele quer falar. E é uma arte também. Agora, por falar nisso, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui nesse café com notícias especial com a convidada, mais que especial, que é o da Borges. E a gente volta já já. A gente se espera. Estamos de volta com o café com notícias no modo muito especial, em comemoração ao aniversário dos 13 anos da TV Assembleia e eu estou aqui no papel de apresentadora entrevistando, que é o da Borges, que está com você todos os dias. Hoje o programa é seu. Não, o programa é nosso. E a gente estava falando desse desafio de você entrevistar alguém, né, no início ali, sem script, sem perguntas prontas. Eu falei que é uma arte porque você tem que sentir o seu entrevistado, não é? Por isso que tem gente que realmente tem o talento para ser um entrevistado, porque ele senta aqui, às vezes, ele está mais nervoso do que tudo, apesar do conhecimento, aí você ter aquela tranquilidade para deixar a pessoa à vontade. A tranquilidade, tá, Márcia? É a tranquilidade. Vamos botar essa tranquilidade entre aspas. Mas eu acho assim, é uma coisa que só a experiência vai te dar. Mas, se você pensar que é o entrevistado que detém a informação e não você, você vai descobrir que sua função ali é literalmente se colocar no lugar de quem está assistindo. Às vezes, você não está assistindo uma entrevista que você diz assim, ah, se fosse eu perguntava isso, assim, assim. Se fosse eu perguntava aquilo, assim, assim. É essa a minha missão aqui. Assim, tipo, eu tenho que transformar aquilo numa coisa que todo mundo quisesse perguntar. Não adianta fazer perguntas muito elaboradas. Vamos transformar assuntos. E é de manhã. É de manhã. É de manhã. É uma hora de começar o dia. Então, vamos começar de uma forma mais leve. Mesmo quando eu entrevisto deputados, quando eu entrevisto o governador, quando eu entrevisto o presidente da Assembleia, os assuntos, quando pesados, eu sempre tento dar uma cara mais leve para ele. Vamos rir, vamos brincar, vamos transformar um assunto que é difícil numa coisa mais agradável de se ouvir. Porque você, abrir a televisão para escutar coisinha ruim de manhã, você muda para outra. Chega. É, tem que sintonizar outro dia, outra frequência, outro canal. Então, a minha missão eu acho que é essa. E é o que eu gosto de fazer. Então, vai que eu venha com uma pergunta pronta, duas ou três perguntas prontas, gente. Imagina assim, eu estou aqui com um papelzinho na mão, tem três perguntas. Quando eu faço a primeira pergunta, o entrevistado me conta tudo que eu ia perguntar em dez vezes. E aí, eu faço o que com as perguntas? Respira, né? Respira. E televisão não tem esse negócio, né? É ao vivo, vai, vai, vai. Então... Eu vou falar nisso. Vamos falar de outro ponto que é muito importante aqui. Dentro da programação, a gente tem uma programação super variada, não é só o parlamento, o parlamento é a função principal aqui, as transmissões, as ações dos deputados, aproximando aquilo que é feito aqui, aqui na Casa do Povo, para a população. mas a gente tem um outro lado que é um lado super legal que é bastante elogiado, que é viajar pelo Maranhão e apresentar em forma de matérias especiais, de documentários, toda uma história, porque o nosso estado, ele é feito de gente, ele é feito de histórias. E aí, a Elda Borges, além de apresentar o Café com Notícias, que já foi o Café com Elda Borges, que já foi o Enfoco, junto com essa equipe maravilhosa aqui, também traz para a programação reportagens especiais. Eu vou começar te fazendo a primeira pergunta. qual foi a reportagem especial? Porque eu sei que tem reportagens maravilhosas. Que mais te emocionou, que mais te encantou e que você disse, poxa, que bom que eu vivi isso e posso contar essa história. Eu posso falar de duas? Pode falar, até de três que eu sei que tem. Ah, sim, tem duas, que eu acho que são até as mais visualizadas no YouTube, com milhões de visualizações, que é o ritual da menina moça, o primeiro ritual que eu fiz, que foi na aldeia... na Guajajara. Então, na aldeia Lagoa Quieta, que é até a aldeia da Sônia Guajajara, que nesse tempo não era ministra, claro, mas foi um ritual. Gente, é tão emocionante você participar daquilo, é tão emocionante que eu comecei a chorar, que eu não tinha nada a ver com a história, mas você acaba se envolvendo. Nós passamos mais ou menos uns três a quatro dias na aldeia, acompanhando a festa daquelas meninas, e a festa de 15 anos das meninas índias. Então, a gente passou uns quatro, cinco dias acompanhando todo aquele ritual. Quando ele aconteceu, quando de madrugada elas saíram do que eles chamam de tocaia, para ser apresentadas ao público, eu fico arrepiada, acho que até hoje, só de pensar aquela energia daquelas meninas saindo, aquelas mães e aquelas avós, como que protegendo o caminho daquelas meninas, abrindo. eu fiquei assim maravilhada, e olha que era uma madrugada, a gente tinha passado a noite inteira acordada acompanhando o ritual, de manhã você não tinha voz, você não tinha luz para falar, o frio de lascar, que você não conseguia nem falar direito, mas acho que a emoção é o que vale nessa hora, essa me emocionou demais, 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 eu gostei muito de estar lá para assistir. Eu imagino, eu imagino que essa sensação ela é única. Ela é única, ela é única, e a outra foi com Codó, em Codó, a gente foi fazer uma matéria, não era sobre o Bita do Barão, era sobre o fato de Codó ser a capital do Terecô, que não, da Umbanda, a Codó é a capital do Terecô do Brasil, então lá a gente tem mais de 400 terreiros que disputam assim, igualmente com as casas evangélicas, com as igrejas de outras tendências, mas é tão bonito e conhecer o Bita do Barão, conversar com ele, fazer parte de um ritual daquele, gente, vocês não imaginam o que era ele por trás das câmeras, ele era um cara fantástico, fantástico, envolvente, sedutor, sedutor no sentido de atrair a tua atenção, de dançar, feito uma criança com mais de 90 anos, ele dançava feito uma criança, aquilo foi muito, muito bonito, a gente passou também, eu gosto dessas viagens porque a gente perde a noção de hora, então dia e noite é tudo a mesma coisa para a gente, essas são as duas matérias que eu acho que me marcaram muito até hoje. E estão ali, gente, no canal do YouTube, está tudo lá no canal do YouTube, basta fazer a consulta, TV Assembleia do Maranhão, Bita do Barão, e encontrar, e ver como é maravilhosa essa experiência, e a partir dessas viagens que vocês começaram a fazer ali por 2015, já estava por aqui no processo. 2016, 2015, 2016, eu falo que já foi uma nova legislatura, uma nova legislatura, presidente Humberto Coutinho, um saudoso, com o Carlos Alberto, que era o nosso diretor de comunicação e que nos dava a liberdade completa de mostrar o que a gente sabia fazer, então nessa época foi criado esse programa Tesouros do Maranhão, eu dizia que eu tinha o emprego dos sonhos, viajando e fazendo o que eu gostava, descobrindo coisas, a gente andava atrás de coisas diferentes pelo Maranhão para mostrar nesse programa, então a gente mostrou assim muita, muita coisa, era exatamente o que eu gosto de fazer, além de sentar aqui todas as manhãs para conversar, para entrevistar, o que eu gosto de fazer também é isso, sair, pegar o carro assim com uma equipe mínima, porque aqui, Marcinha, você também faz isso, aqui a gente tem uma equipe trabalhando com a gente, o maquiador que deixa a gente arrumadinha, as meninas, a produção que cuidam de cada detalhe, ver se a saia não está aparecendo demais, por exemplo, já fui chamada atenção hoje, a saia está mostrando demais, o cabelo está fora do lugar, para isso tudo, você tem o diretor lá em cima dizendo não, vira para aí, vira para lá, mas quando você está sozinho, você se vira, sabe, esse improviso, eu acho que é o improviso que me estimula. Aventura, não é? Você abriu as portas com essas reportagens especiais, para que novas reportagens fossem feitas, por exemplo, Ismael Gama, trouxe também uma matéria super bonita, ali. A gente teve Ismael, teve Eli Coelho, também fez matérias especiais, Joelson Braga, você, quer dizer, ainda no Tesouros do Maranhão, depois ele deu uma mudada de nome, perdeu um pouco o rumo, agora ele voltou ao rumo, a gente está de volta com o Tesouros do Maranhão, estamos preparando novas matérias para colocar de novo no ar, então essa história da aventura, do improviso, de descer de tirolesa de uma coisa que você nunca nem tinha visto na vida, é muito bom de fazer, é isso, a adrenalina da profissão acho que é uma coisa que me motiva. É uma troca porque você está aprendendo, quem vai produzir aprende, você senta com o indígena para ele te contar a história, senta com o que é um bom. Viu quase a minha praia, a minha é a sua, a aldeia indígena virou nossa segunda casa. As nações indígenas, você senta com o pessoal que vive nos quilombos, para eles contarem as histórias, trazer isso para o público que está em casa, é fantástico, você exibiu uma matéria especial sobre Caxias, sobre Gonçalves Dias, então é tudo muito fantástico aqui, e 2023 foi um ano que teve uma quebra de paradigma também, foi um ano especial com a primeira mulher presidente da Assembleia e vem também com essa nova roupagem, Café com Notícias, mais reportagens, muitas mulheres no comando. Só para pontuar, eu não sou documentarista, eu não sei fazer documentário, documentário é a Praia da Márcia, eu nem sei fazer documentário, gente, eu nem devia contar, mas eu não sei não, eu não sei não, o que eu gosto de fazer são reportagens, aquela em que eu vou contar a história do meu jeito, do jeito que eu estou vendo, então é isso que eu gosto, eu gosto de contar histórias, pronto, eu sou uma contadora de histórias. Exato. E, Helda, assim, como é que tua avaliação, assim, poucas palavras, como é que você avalia a evolução da TV Assembleia do Maranhão, com todo o apoio, não é, da Jaqueline, que hoje é diretora da comunicação na Assembleia, Jaqueline Hilli, Glauciane Pedroso, adjunto Juracy Filho, que está ali no comando da TV, hoje, e toda uma equipe que trabalha no dia a dia, 24 horas, praticamente, assim, quase ninguém, não, porque quando um, é sempre tendo que resolver alguma coisa, de domingo a domingo, a TV não para, qual é que tua avaliação hoje, como é que você se sente nesse processo de evolução da TV? Quando você diz a TV não para, Marcinha, é uma coisa interessante, porque quando a gente começou a TV, a TV parava, por exemplo, ela funcionava mesmo de segunda a sexta, parava, a gente não tinha esse negócio de equipe de final de semana, não tinha essa vivência mais, vamos dizer, mais jornalística, hoje a TV não para, e isso foi inaugurado com Jaqueline, lá atrás, quando ela botou tudo para funcionar, como uma TV deve funcionar, nós somos uma TV parlamentar, nós somos uma TV pública, e temos a obrigação de levar esse conteúdo diferenciado, porque eu sempre falo, quem liga a TV Assembleia está em busca de uma programação diferente, ela está fugindo do que tem em todos os outros canais, então a gente tem a obrigação de entregar um produto bem feito. E como é que você se sente em relação a isso? fazer parte desse processo, ver que a gente está retomando todas essas processões, a gente passou um tempinho parado, a gente teve a pandemia que atrapalhou, ficamos um tempo parado também, sem muita novidade na nossa grade, de acordo durante a pandemia com aquilo que era o que tínhamos, o café tinha mudado de quando passamos um ano e pouco sem o café, sem nenhuma xícara aqui de café. Então, retornar agora com uma administração, um olhar voltado, um olhar diferenciado, voltado para a televisão, eu não diria nem para a televisão, digo, o complexo de uma forma geral, mas voltado para isso, de ter essa liberdade de trabalhar, de começar a sonhar de novo, de começar a criar de novo, eu acho que isso é a melhor sensação que um profissional pode ter, sabe? De ter o brilho no olho, de eu estou fazendo uma coisa legal, a dizer, ah, você não ganha bem, gente, o salário, nessas horas, acho que a gente nem lembra se a gente tem salário, a gente lembra que a gente tem um trabalho, e esse trabalho te dá satisfação, ele é o teu pagamento, e eu não sou socialista a ponto de dizer que eu não preciso de salário, eu só estou dizendo que o trabalho bem feito e a possibilidade de fazê-lo é a melhor recompensa que um profissional pode ter. Tem gente que chama de sorte, né, você amar aquilo que o trabalho que você faz. Eu acho que eu tenho essa sorte, viu? Acho que é um privilégio de muitos aqui na TV. De muitos aqui, né, você, por exemplo, eu não consigo perder o hábito de entrevistadora, e você, como se sente fazendo parte desse projeto todo? Porque você está falando de mim, mas você também faz parte de tudo isso. Cheguei aqui, a gente já estava aqui no complexo de comunicação em 2015, e foi um aprendizado, porque eu nunca tinha trabalhado em uma TV parlamentar, mas eu vou te servir. Então, assim, eu estou feliz, eu me sinto feliz, um trabalho não é um trabalho fácil, mas é um trabalho de muita dedicação, e eu posso dizer que também sinto muito orgulho de fazer parte dessa equipe, desse processo, de principalmente poder levar para o público, porque a gente consegue fazer isso, compartilhar com o público o nosso sentimento com relação a tudo que tem. Isso, tem o Estado que está evoluindo, a TV Assembleia está acompanhando, nós estamos crescendo enquanto profissionais, e isso é muito bom. Helda, infelizmente, você sabe que nós temos... Você está fazendo o que eu faço com todos os convidados quando a conversa está boa, viu, Márcia? Eu apendo, infelizmente, o café especial, o café com notícias especial, de aniversário da TV Assembleia, do Maranhão, ela vai ficando por aqui, eu me sinto honrada mais uma vez de ter tido essa oportunidade de te entrevistar, espero você lá no Toda Mulher também, qualquer dia desse para a gente bater esse papo, e muito obrigada. Pois é, vamos, a gente precisa ir lá conversar, eu gostei dessa parceria, dessa troca, de vez em quando você vai sentar aí, quem sabe daí não seja uma vida aí. Pois é, vamos fazer essa parceria de vez em quando, trocar de lugar, mostrar que a gente sabe fazer quase todas as coisas aqui, aí a gente faz, você não imagina tudo o que a gente faz aqui dentro. A gente faz e a gente mostra. Muito obrigada a vocês pela audiência no Café com Notícias de hoje. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto